Uma formação rochosa de 296 metros de altitude, o segundo ponto mais alto de Vitória. As duas crateras grandes bem no centro parecem acompanhar o que acontece na cidade. Daí o apelido Pedra dos Dois Olhos. Mas oficialmente é o Pico Frei Leopard, em homenagem a um frei que procurava refúgio por lá. Para muita gente, é a guardiã da ilha, a vigilante mais famosa da Grande Maruípe. Para chegar até lá, são mais de 200 caminhos diferentes. Hoje, vamos entrar pelo bairro Fradinhos. O nenê e a esposa de Ilseia serão nossos guias. Logo no início, notamos uma vegetação vasta. Árvores, plantas de vários tamanhos. O local tem a maior área de Mata Atlântica de Vitória. E o mais legal da trilha é ter o contato com a natureza. O Nanel já está aqui mexendo numa planta um tanto quanto curiosa. Nanel, que planta é essa? Essa planta aqui hoje é a borandia. Ela era utilizada pelos indígenas para curar dor de dente. Hoje é utilizada pelos cosméticos para fazer shampoo, para cabelo, condicionador. A raiz dela tem anestesia que era utilizada pelos indígenas. Que eles ficavam mascando, mascando até passar dor de dente. O troço fica... Gente, vai anestesiando mesmo. Durante nossa caminhada, nem lembramos que estamos dentro de uma grande capital. A natureza que nos abraça é também a que nos ensina. Sabia que é possível entender se o ar está mais ou menos puro observando as árvores? Ele é um indicador da qualidade do ar que nós estamos respirando. Aqui, no caso, o ar é puro. A caminhada tem dificuldade média. E em alguns momentos, nos deparamos com obstáculos pequenos. Mas nada que impeça a nossa passagem. Depois de 20 minutos, avistamos a pedra bem de pertinho. Dá para ver Vitória também. Só que de um ângulo diferente. Então, essa visão aqui que a pedra tem é exatamente a visão que nós estamos tendo, né? Da Serra de Vitória e da Grande Maruípe. Sim, a comunidade da Grande Maruípe, no geral, é privilegiada. Aliás, tem um cartão postal, que é a pedra dos olhos. Nossa aventura ainda não acabou. Queremos chegar na base da pedra e falta pouquinho para isso. Depois, então, mais ou menos de 30 minutos de caminhada no meio aí da mata, contemplando um pouco a natureza e tendo esse visual deslumbrante, a gente chega exatamente aqui aos pés dela. Magnífica. E olha só, a gente consegue até encostar. Linda demais. Após toda essa jornada, acolho e sou acolhida pela rocha, pela mata, pela vida.